Galera, eu tô na voz e hoje vim dar um papo sobre o J-Maine indo lá em Oblock. Se tu quiser ficar sabendo mais, cola mais, cola mais. Isso aí mesmo parece até mentira, tá ligado? Pra quem não conhece aí o J-Maine, ele é um gangster de Seeple, ou seja, rival dos mano lá de Oblock que fica lá em Oblock e são black de Seeple. Então o fato dele ir lá em Oblock repercutiu muito e eu tô decidindo trazer isso aqui pra vocês. Já faz um tempo que o mano aí, o J-Maine, ele tá tentando promover a paz lá em Chicago. Tá fazendo vídeo até com os mano black de Seeple aí que era rival dele, que trocava tiro com ele quando eles eram mais novos. E os mano hoje em dia tão como? Gravando podcast junto, rindo junto, falando das coisas das antigas, tipo de coisa assim que eles precisavam. Porque a maioria dos mano deles morreram, então se matando entre si, no caso. E os caras hoje em dia tão conversando de bom entre si, saindo junto, combinando as coisas junto, porque não é a primeira vez que ele faz isso, esse de Oblock aí foi mais um marco, mas já faz tempo que ele tá fazendo podcast com os mano aí, black de Seeple, que era rival dele. Tem Savage, o Memo. Ele zoa muito até do Liu Rizzi, fala que o Liu Rizzi é primo dele. Não sei se é verdade, o Liu Rizzi sempre nega isso. Já virou até meme isso, ele fez uma caixa de cereal com o Liu Rizzi. Então o mano tá promovendo real, rapaz aí. Pelo menos tá tentando. É um dos poucos das antigas aí, tá ligado? Ele já chegou até a conhecer o Tiff Keefe nas antigas, Liu Ducky, esses mano tudinho. Ele disse que já chegou aí numa festa que o Tiff Keefe tava e que tem clipe que ele aparece, realmente tem clipe do Tiff Keefe que o J-Man aparece. Mesmo ele sendo rival, chegou até uma época lá em Chicago que os black de Seeple e os gancho de Seeple eram meio que meio termo, eram neutro um com o outro. Mas isso muito antigamente, então chegou até isso daí, ele chegou a conhecer os mano black de Seeple de perto. Inclusive depois, quando viraram rival, né? Trocando tiro e tal, dessas coisas. O mano aí já tomou tiro outras vezes, ele é muito fechado até com esse BG Burra. Com os mano lá tudinho das antigas, o Burra, o FBG Duck, deram muito de boa com esses mano, tanto que até hoje em entrevista, pelo menos os que tão vivo. Rival ou amigo dele, da gang dele. Praticamente já acabou esse lance de rivalidade aí. Os mano já tão muito de boa um com o outro, já tão concordando até em entrevista com o outro. O Memo, que tinha ódio aí do FBG Burra, concordou em entrevista com o FBG Burra, mesmo tendo raiva dele. E antigamente o cara tava falando o papo de se matar. E não só antigamente, como um tempo atrás aí, eles não tinham se resolvido ainda. Mas agora tão de boa com o outro, tão chegando nesse ponto aí. E o mano foi lá pra O Block, ele foi logo com alguém, né? Logicamente, o Tiff Savage levou ele. Pelo que ele estava falando no vídeo, ele estava até num carro blindado, eu não sei se é verdade. Mas ele foi lá pro O Block. Tinha segurança em volta. Mas ele estava num ambiente de boa ali. O Tiff Savage é muito conhecido em O Block. Ele pode ficar lá de boa. Todo mundo conhece ele. Tirando que o J-Man é um mano que tá promovendo a paz. E os real mano lá de O Block e Black Disciple vão ficar de boa sobre isso. Os caras não vão querer atirar no mano que tá promovendo a paz. Porque no final o cara tá promovendo o bem de todo mundo. Então os caras ficaram de boa. Tem até uns momentos que os caras tão saindo lá de O Block, se bate com ele. Todo mundo se cumprimenta. O Tiff Savage tá lá. E os caras conhecem ele. Todo mundo conhece o J-Man e todo mundo conhece o Tiff Savage. E tinha vários seguranças assim. Pelo menos perto deles. Tinha segurança sim. E os caras estavam armados. Os caras logicamente não vão andar desarmados. Mas foram sim em O Block e o Mark histórico. O J-Man e o mano aí que fechava com os gangsters de tipo. Pisando lá em O Block mó de boa. Gravando vídeo. Tirando onda. Não. E depois de ele entrar lá pra dentro de O Block mesmo. Ele ainda ficou conversando com os mano e tal. Tirou mó ideia mesmo. Trocando ideia. Mas um dos mano das antigas. Que é o WeDog aí. Ficou com raiva dele. Por causa do passado. E até expulsou ele. Literalmente mandou ele sair fora. O J-Man do jeito que ele é. Tá ligado? Nem quis conversar não. Nem quis trocar a Paco. Porque ele sabe que se ele fosse trocar ideia. Podia dar até ruim pra ele. Podia acontecer alguma coisa. Mesmo ele estando na paz. Então quando ele viu que o mano tava se alterando. Ele ó. Saiu logo. Foi fora. Tá ligado? Só com o meu pino. Saiu fora. Acredito eu que depois mais pra frente ele continue voltando lá e ficando até de boa por lá. Deixando isso daí de lá dessa rivalidade. Porque pra quem não se inteira agora é a nova geração. É tudo totalmente diferente. Esses mano das antigas aí. A maioria não pode nem pisar onde eles moravam. Lá na área deles. Porque a nova geração tá contra eles. A nova geração quer guerra com todo mundo. Isso é um fato. Tá ligado? Então os mano mais velho não tem o mesmo respeito de antes. Eles podem ter feito o que for. Mas é meio que ir pra nada no final de contas. Porque a nova geração aparece aí. E é eles por eles. Eles não vão ligar pros mano mais velho. É o que acontece muito lá em Chicago. Não só em Chicago. Mas em todo canto. Então o J-Man promovendo a paz aí. Ele pode até mover gerações. Tá ligado? Se ele conseguir chegar nos mano mais novo. Logo ele pode ficar de boa. Deixar todo mundo em Chicago de boa. O que eu acho muito difícil. Mas cada um com suas esperanças aí. Chicago é muito difícil parar a guerra lá. Porque é gangue em cima de gangue. Lá nos Estados Unidos toda esquina é assim. Em várias cidades dos Estados Unidos. Vários estados diferentes. Em Chicago é o pior. Que é o estado de Illinois. Só que a cidade de Chicago. A capital. É uma gangue em cada esquina. E lá não tem quem manda. Ninguém manda em Chicago. Pode vir quem for aí nos comentários. Falando. Ah Black Disciple manda em Chicago. Black Disciple manda em Chicago. Lá T Kings. Mas ninguém manda em Chicago. Lá é no estilo de que como? Uma gangue muito grande. É gangsta Disciple. Pode tomar um atentado de uma gangue bem pequenininha. Que é só um sei lá. Sete mano. Cinco mano. Que tem arma boa. E vão lá dar esse atentado. Então lá é assim. Ninguém manda. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Por isso que lá é tiroteio direto. Essas ganguezinha pequena. Contra ganguezinha pequena. Contra gangue grande. É tudo misturado. É tiroteio em cima de tiroteio. E o pior que lá. A lei armamentista não dá muito certo não. Porque os caras é preso. É. Tando com arma. E eles consideram bem de boa lá. Porque você tendo dinheiro. Você sai em Chicago. Em Chicago é certo. Você tendo dinheiro. Você sai. Até com suíte. Vários mano aí já saíram com suíte. Eu fico até desacreditado. Porque em outros estados. Tem gente que é pega com suíte. E toma 20 anos. Certo. 20, 10 anos. Tá ligado? Em Chicago não. Tem uns mano que é preso. Paga a fia se consegue sair. Mesmo tendo preso com suíte. Já outros não. Tem alguns que estão presos até hoje por causa disso. Mas lá é um estado muito flexível. Com quem é envolvido nessas coisas. Chega a ser estranho. Tá ligado? Isso também dava o medo do J-Main. De chegar lá em All Block. E os mano querem fazer alguma maldade com ele. Porque pode sim acontecer. Como eu falei. Ninguém manda em nada lá. Até mesmo em All Block. Pode ter um cara cabeça lá em All Block. E do nada. Um mano mais embaixo do que esse cabeça. Ficar com raiva e querer fazer alguma coisa com o J-Main. Então ele tava realmente com esse medo. Tanto que ele botou de segurança lá junto com ele. Porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. E ele sabe muito bem disso. Eu espero que realmente isso daí acabe. Esse corre de as gangues realmente se matarem lá. E pelo menos eles tentem viver mais em paz uns com os outros. Mas Chicago realmente é bem difícil disso acontecer. Mais pra frente eu posso trazer um vídeo aí do J-Main. Mais explicado pra vocês. Que ele é um mano das antigas mesmo. Tem bastante coisa sobre ele. Hoje em dia ele pode ser até um mano meio engraçado assim. Falar muita piada e tal. Mas o mano das antigas era mais sério. Tá ligado? Pelo menos tinha que ser. E o vídeo foi esse. Se vocês gostaram do vídeo meu mano. Já deixa o like aí. Se inscrevam no canal. Papo reto logo mais 100 mil aí. Comentem. Comentem. Que eu tô sempre vendo aí os comentários. E é isso. E é isso. É nóis. Tamo junto. Tamo junto. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho